Senhor Presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, companheiros e companheiras. Senhor Presidente, eu, antes de mais nada, quero dizer que, aqui da tribuna, eu quero externar a minha mais irrestrita solidariedade aos trabalhadores de educação do meu estado do Amazonas, que deflagraram uma greve. Uma greve através da qual reivindicam uma série de itens, todos voltados para a melhoria das condições do ensino e para a melhoria das condições de trabalho de cada um deles, senadora Fátima. E cobram do governo estadual, inclusive, acordos feitos no passado que não estão sendo cumpridos. Lamentavelmente, o Tribunal de Justiça do estado do Amazonas decretou nos últimos dias a eleição ilegalidade da greve, através de uma decisão de uma desembargadora. Entretanto, e eu, até por ter sido dirigente desse sindicato, dos trabalhadores de educação, da APPAM à época, eu sei o quanto os dirigentes daqueles sindicatos são zelosos no cumprimento da lei. E tudo, senhores senadores, senhoras senadoras, todos os procedimentos determinados na legislação brasileira foram cumpridos pelo Sindicato dos Trabalhadores de Educação. Todos, absolutamente todos. Então, não tem nada, absolutamente nada, que pudesse ter sido considerado ilegal para justificar ou que justifique a decisão de uma desembargadora do Tribunal de Justiça do estado do Amazonas. Por isso, eu venho na tribuna para fazer, assim como os professores, um apelo. Os magistrados brasileiros, membros do Ministério Público, estão nesse exato momento, senadora Fátima, num grande movimento nacional. Para quê? Para assegurar o direito à ajuda à moradia. Para assegurar o direito à ajuda à moradia. Que todos nós sabemos, o Brasil inteiro sabe, que da forma como eles vêm recebendo é inconstitucional. Aliás, nenhuma lei, nenhuma lei determina o recebimento da ajuda à moradia por parte da magistratura ou dos membros do Ministério Público da forma como recebem. Eles estão recebendo por uma decisão liminar também de um ministro do Supremo Tribunal Federal. Aí vejam, vossas excelências, enquanto os magistrados estão nessa luta, por um lado, por outro lado, decretam ilegalidade de uma greve que é legal, de uma categoria estratégica essencial e que ganha mal, senadora Fátima. O que eles reivindicam, eu vou conceder a parte à vossa excelência, o que os trabalhadores em educação, o que os professores reivindicam, não totaliza nem o salário de 20 horas, não totaliza nem o valor da ajuda à moradia dos magistrados, senadora Fátima. Nem isso, o salário deles, com o reajuste, caso fosse concedido, não chegaria ao valor da ajuda à moradia da magistratura. Não chegaria, senadora Vanessa. Pois não, senadora Fátima. Me permita o chamado auxílio-moradia em torno de R$ 4.800. Sabe qual é o valor do piso salarial para os profissionais de educação? Lá de Manaus, de todo o Brasil, os que atuam na rede pública da educação básica, R$ 2.400, ou seja, o piso salarial, senador Valadares, dos profissionais de educação de todo o Brasil, que enfrentam um sistema educacional extremamente precário. Nós sabemos das condições de trabalho que são colocadas para a maioria dos profissionais de educação nesse país. As exceções a gente conta nos dedos. E aqui, por dever de justiça, quero aqui destacar o tratamento que o governador Flávio Dino, do seu partido, vem dando à educação daquele Estado, não só do ponto de vista da valorização salarial. Hoje eles ostentam os profissionais de educação do Estado do Maranhão os melhores salários, mas do ponto de vista das condições de trabalho. Enquanto isso, é descaso no Amazonas, é descaso também no meu Rio Grande do Norte. Ao tempo em que me associo à Vossa Excelência na solidariedade à luta dos trabalhadores de educação do Estado do Amazonas, quero aqui também enviar na condição de professora que sou o meu abraço de solidariedade à luta que os professores e professoras, os trabalhadores de educação do Rio Grande do Norte desenvolvem nesse exato momento. Foram obrigados, inclusive, senadora Vanessa, a paralisar as suas atividades em decorrência do não atendimento das suas reivindicações, que passa, inclusive, por algo básico, algo sagrado, que é o cumprimento à Lei 11.738, que instituiu o piso salarial nacional do magistério, lei pela qual nós tanto lutamos. Então, infelizmente, como o governador não garantiu o pagamento integral do reajuste do piso salarial a que os profissionais de educação do meu Estado têm direito, bem como outras reivindicações que não foram atendidas, não restou a eles outra saída, senão a paralisação. Eu concluo também aqui fazendo o meu apelo ao governo do Rio Grande do Norte, à Secretaria de Educação, que envie de esforços para que possa, o mais urgente, o mais breve possível, atender as reivindicações dos profissionais de educação lá do Rio Grande do Norte para que eles possam voltar ao trabalho. Esse é o desejo deles, assim como é o desejo dos estudantes e da sociedade. Mas, minha solidariedade aos trabalhadores em educação do Amazonas, que é uma causa extremamente justa também. Como V. Exª mesmo fala, senadora Fátima, e nós acabamos aqui de ouvir o pronunciamento do senador Waldir Raup, do Estado de Rondônia, que abordou exatamente a questão da greve dos profissionais da área da educação que acontece no Estado de Rondônia. Isso, senhores senadores, serve para que cada um dos senhores e das senhoras reflitam o que está acontecendo no nosso país. Reflitam. Nós precisamos tomar medidas urgentes. E, senadora Fátima, estamos diante de uma emenda constitucional aprovada, aliás, foi a primeira medida que eles consideram vitória, aprovadas depois do golpe, que foi o congelamento da aplicação dos recursos para a educação. Para a educação. Então, veja, olha a senadora Fátima Cata. Suspendeu, inclusive, o piso mínimo destinado para a área da educação e da saúde por igual período, ou seja, pelos próximos 20 anos. Isso é um crime, né? É um absurdo. Olha, senadora Fátima, os professores do meu Estado, e não é só a cidade de Manaus, é o Estado inteiro, o Estado inteiro do Amazonas, eles estão entregando, casa por casa, um comunicado aos pais, pedindo desculpas e dizendo por que estão em greve e o que eles estão reivindicando. Eles estão sem reajuste, e aqui eu falo para os senhores magistrados. Para os senhores magistrados. Os professores, os trabalhadores de educação estão sem reajuste no meu Estado há quatro anos, há quatro anos, e eles não têm nenhum auxílio moradia para repor esse reajuste que está faltando há quatro anos. Não tem, como tem a magistratura, os membros do Ministério Público. Eles não têm nenhum mecanismo para recompor a falta do reajuste através de pagamentos de penduricalhos como o auxílio moradia. Eles estão reivindicando o enquadramento dos servidores no plano de cargos e salários, que é de lei, e o Estado não cumpre. Um reajuste no vale alimentação, o retorno do vale alimentação para os servidores da sede da Secretaria de Educação, de Estado de Educação, a retirada e o não desconto dos 6% que o Estado está descotando do vale transporte do conjunto dos trabalhadores, a revisão do plano de cargos e salários, a revisão do auxílio localidade e a manutenção do plano de saúde que está ameaçado de ser retirado. Então eles pedem desculpas dizendo que isso, senadora Fátima, a falta do reajuste que é acumulado em 30% nesses últimos quatro anos e de outros descontos que são feitos, isso dá menos para os professores, senador Valadares, dá menos para os professores, sabe quanto? 300 reais por mês, 300 reais por mês. Então eu faço um apelo ao governador do Estado do Amazonas, governador amazonino Mendes, que foi eleito numa eleição suplementar, um apelo ao prefeito de Manaus, prefeito Arthur Vigílio, se sensibilizem com a situação dos trabalhadores de educação do nosso Estado do Amazonas. São eles que trabalham muito para ganhar quase nada, para ganhar muito pouco. Então não é possível ir ao Poder Judiciário que não façam essa maldade, que não promovam mais essa maldade com os profissionais da educação, com os professores e as professoras decretarem legalidade de uma greve que é completamente legal, completamente legal. Eu, quando fui, lecionei na rede pública estadual, participei do sindicato e muitas vezes tivemos que recorrer à greve. Mas recorremos à greve também lutando por essas questões. E ao final garantíamos boas negociações, boas negociações. Então é esse o caminho que tem que ser trilhado. E não o Poder Judiciário, da forma como fez, decretar a ilegalidade de uma greve que não é legal. Repito, o que eles estão reivindicando dá uma garantia de R$ 300 a mais nos seus salários por mês, em média. E é o que a gente vê à nossa frente, a insensibilidade do governo federal. E, por fim, Sr. Presidente, eu quero, Presidente Valadares, se V. Exª me conceder pelo menos dois minutinhos, deixei patente aqui a minha solidariedade, o meu envolvimento integral nessa mobilização dos trabalhadores e educação, porque penso que nada mais justo do que valorizarmos a educação e garantirmos os mínimos direitos que a nossa categoria merece. E, para quem não sabe, são profissionais de nível superior, são profissionais que têm excelente formação educacional e são tratados dessa forma pelo governo do meu Estado e pela Prefeitura da minha cidade. Mas, por fim, Sr. Presidente, quero dizer, e mais uma vez lamentar, ontem subi à tribuna para fazer críticas duras à forma como vem sendo tratada a comitiva do presidente Lula em visita ao sul do país. É lamentável, é lamentável. E, no dia de ontem, para a nossa alegria, senadora Fátima, a Comissão de Educação, que V. Exª participa com tanta dedicação, aprovou um projeto de lei da Câmara dos Deputados, o projeto de lei nº 171, de 2017, que é da Câmara de Autoria da deputada Keiko Otto, que inclui, entre as atribuições das escolas, a promoção da cultura da paz. É isso que o Brasil precisa fazer, divulgar a cultura da paz e não a cultura da violência. Por isso que ontem estive aqui na tribuna fazendo duras críticas ao presidente da República, que, nas entrelinhas, fez um elogio ao regime ditatorial instalado em 1964. Fiz críticas duras a Bolsonaro, que só sabe subir em palanques para dizer que trabalhador tem que ser tratado à bala. Fiz críticas à senadora Anamélia, que, num pronunciamento na convenção do seu partido, fez apologia à violência assim. Aplaudiu Bagé, aplaudiu as cidades por onde o Lula passou e foi recebido com ovos, com pedradas e ontem com tiro. Essa não é a postura de quem ontem subia à tribuna para denunciar a violência. Senadora, eu li o pronunciamento da senadora tentando se justificar. Não justifica. A senadora deve explicações. A senadora que assinou, senadora Fátima, contra nós, uma representação no Conselho de Ética. Porque sentamos nessa mesa para defender as mulheres, para defender que a lei não fosse mudada e as mulheres continuassem a ser protegidas quando gestantes e lactantes no seu local de trabalho, pois fomos denunciadas no Conselho de Ética. Pois bem, senadora Anamélia, eu fiz isso de propósito, porque eu não gosto de fazer crítica pelas costas das pessoas. Fiz uma crítica à Vossa Excelência, como nunca fiz, porque assistiu o vídeo, aliás, quase todo o seu pronunciamento de 15, de mais de 15 minutos, e Vossa Excelência foi muito clara quando se dirigiu aos seus convencionais numa reunião pública, aplaudindo, disse, este é o Rio Grande do Sul, que recebe, que atira o ovo, que levanta o rélio, o rebemque, para botar para correr um condenado e todo o seu grupo. Foi uma expressão até muito mais chula do que essa, utilizada por Vossa Excelência. Senadora Anamélia, Vossa Excelência não tem que justificar o injustificável. Vossa Excelência, o mínimo que tem que fazer é subir à tribuna e pedir desculpas, pedir desculpas. Não, justificar o injustificado é insuficiente, tem que subir à tribuna e dizer de fato. Eu errei. Quando aplaudi aqueles que jogavam ovos, que jogavam pedras e que ontem atiraram, porque é isso, se um dia jogam o ovo e ninguém diz nada, aplaude. No outro dia é pedra e recebe aplauso, no terceiro dia se sentem à vontade para atirar, atirar com arma de fogo, com arma de fogo. Se o senador Valadares me concede mais tempo, eu com todo prazer... A senadora Anamélia está escrita, e Vossa Excelência já encerrou há muito tempo o seu tempo. Lamento, senadora, mas eu fico aqui para a gente promover o debate durante o seu pronunciamento. Muito obrigada.